Olá, uma triste escolha para o Brasil. É assim que descreve Jair Bolsonaro o maior veículo de comunicação do mundo, o The New York Times. Escrito pelo conselho editorial do jornal, o texto compara o capitão reformado e presenciável com o Trump e o descreve como populista, ofensivo, cruel e teimoso. O The New York Times é um grande veículo de comunicação e publicou esse editorial no último domingo, dia 21, uma semana antes da eleição, afirmando que Bolsonaro é uma triste escolha para o Brasil. Líder nas intenções de voto, no pleito do dia 28, o capitão reformado do exército é descrito pelo jornal como populista, ofensivo, cruel e teimoso. A escolha do voto é para os brasileiros fazerem, mas o dia é triste para a democracia quando a desordem e o desapontamento levam os eleitores à destruição e abrem as portas para o populismo ofensivo, cruel e teimoso, diz o editorial. O texto fala várias frases de efeito que Bolsonaro ofendeu, ofereceu a várias pessoas como a Maria do Rosário, por exemplo, mas esquecem que muitas pessoas não são bolsonaristas e sim estão com um sentimento antipetista, que não querem ver o PT de volta no poder. Claro, as frases que chegam no mundo, digamos que europeu, americano, asiático, são as frases de efeito de Bolsonaro, sempre que ele lança alguma frase e choca as pessoas e isso chega no mundo civilizado e, por exemplo, não é aceito pelas pessoas. Aqui no Brasil, Bolsonaro representa o antipetismo, representa o ser contra a política antiga e representa talvez uma esperança, talvez um tiro no escuro de não voltar ao passado. E aí, o que você acha? Bloco social, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí